Música Então, boa tarde a todos. Dando início à nossa próxima palestra, em sequência à nossa programação do terceiro simpósio regional norte de farmacognosia, nós temos agora a honra de receber o professor João Carlos Palazzo de Melo, que vai ministrar a palestra Espécies da Biodiversidade Brasileira, potencialidades da base à aplicação. Vou apresentar brevemente o professor João, uma vez que o seu currículo é muito extenso, o que demonstra toda a sua importância para a área de farmacognosia. Ele é professor titular do Departamento de Farmácia da Universidade Estadual de Maringá, e tem experiência na área da farmácia com ênfase em fitoquímica, atuando nos seguintes temas, taninos condensados, atividade antimicrobiana, antiviral, cicatrizante, antioxidante de extratos, e de substâncias isoladas de diversas espécies da biodiversidade brasileira. Além do mais, ele trabalha também com processos analíticos e de validação de extratos vegetais, bem como com cultura de células para atividades antitumorais e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. O professor João já foi presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, entre os anos de 98 a 2003, e também foi o presidente da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, de 2014 a 2016, além de ter participado de programas de pós-graduação, feito parte de comissões da farmacopéia brasileira, e também atua como editor-chefe da Revista Brasileira de Plantas Medicinais. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao professor João, e passar a palavra para ele. Boa tarde, obrigado, Leopoldo, pela apresentação. Uma honra estar presente nesse terceiro regional de, no simpósio regional de farmacognosia da região norte. Queria inicialmente agradecer a comissão organizadora, a professora Cecília, pelo convite, a participar e ministrar essa palestra. Espero que eu possa mostrar alguma coisa do que a gente pode fazer com uma planta da nossa biodiversidade, é só um exemplo. Quero lembrar também que participei do primeiro encontro regional norte de farmacognosia, que foi realizado e coordenado pelo professor José Tavares. Foi em Macapá, foi bem bacana. A gente estávamos em poucas pessoas, né, talvez pela localização à época, mas foi bem interessante, e a gente teve a oportunidade de conhecer muitas coisas novas. Então, eu gostaria de fazer a minha apresentação. Eu tenho que colocar, não, já está aí. A minha apresentação, ela vai ser, como eu disse inicialmente, um exemplo de como eu penso a farmacognosia e como eu penso o estudo de plantas da nossa biodiversidade. Eu tenho poucos trabalhos ao longo dessa minha carreira com plantas fora da nossa biodiversidade. Algumas, sim, mas não são... É a minoria dentro do meu trabalho. Então, eu gostaria, antes de iniciar, dizer assim. Eu estive, em 1989, num evento em Curitiba, num evento organizado pelo professor Otto Gottlieb, e eu me apaixonei por uma apresentação de um aluno dele que falava sobre taninos. E eu falei, nossa, que classe química fantástica, uma estrutura química maravilhosa, enorme, estruturas extremamente complexas, e o menino, na época, um doutorando do professor Gottlieb, não me recordo o nome dele, estava falando um pouco sobre taninos hidrolisados. No mesmo evento, eu acabei acompanhando a palestra de um professor da Universidade Federal Fluminense que trabalhava com plantas do mar, quer dizer, com alvas. Professor Kelecon, se eu não me engano, o nome dele. E eu adorei toda aquela confusão de estruturas químicas em taninos, e eu falei que eu gostaria de aprender um pouco mais sobre isso. E eu fui fazer meu doutorado com taninos. Mas, para eu poder falar um pouco sobre isso, eu tenho que voltar um pouco ao passado. O início de toda essa conversa, então, foi taninos, mas foi com o meu amigo Luiz Carlos Marques. Nós fomos companheiros desde a época do cursinho, fizemos o curso de graduação juntos, somos amigos desde então. Aqui estamos nós dois coletando o barbatimão. Por que o barbatimão? Porque ele sugeriu, falou, João, essa é uma planta que está na Farmacopéia Brasileira, primeira edição, e nunca ninguém mais trabalhou com ela. E ela tem taninos. Eu falei, ah, é uma boa oportunidade. Só faltava ver onde eu iria fazer esse estudo. Então, aí eu optei por ir para a Alemanha, onde eu realizei meu doutorado, exatamente na Universidade de Münster, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de pesquisadores, não só meu orientador, mas colegas que trabalhavam no instituto, que trabalhavam com taninos. E eu aprendi muito sobre isso. E, naquela época, isso foi em 1991, eu já escrevia nos meus e-mails daquela época, que era bem no estilo bitnet ainda, não era internet, né? Escrevia assim, taninos, uma boa ideia para o ano 2000. Já estamos no ano 2000, e ainda continua sendo uma boa ideia, com muitas boas sugestões. Então, eu gostaria de agradecer novamente o convite à comissão, para que eu pudesse, para que eu possa fazer esta apresentação. Ó, tem que clicar. Então, o strifinodendro é um gênero conhecido, ele é basicamente da América do Sul, mas principalmente na nossa biodiversidade. O ponto central de dispersão dessa planta, desse gênero, ela acontece principalmente a partir da Amazônia, segundo a professora Helena Ocione Martins. Ela, nos seus trabalhos, ela sempre diz que o ponto inicial da dispersão do gênero para as diferentes espécies acontece a partir da região amazônica. E a ideia, no início, era conhecer não somente taninos do gênero strifinodendro, e eu vou dizer que a espécie escolhida mais próxima de mim era o strifinodendro abstringens, mas a ideia era conhecer a química e tentar trabalhar um pouco na preparação de um medicamento futuro. Então, essa foi a ideia. Então, está aqui a espécie de strifinodendro mar, aqui nós temos duas espécies, temos aqui obovatum, aqui embaixo, temos aqui o adstringens, aqui também obovatum, aqui adstringens, e aqui nós temos as folhas com os foliolos de três espécies diferentes. Adstringens, à esquerda do meio, obovatum, e a da direita, polifilo, que eu fiz a coleta em Goiânia. Então, essas foram as três espécies que eu tive o trabalho, que trabalhei ao longo desses anos. Inicialmente, nós começamos fazendo trabalhos mais simples, nós estamos falando no final da década de 90, começo da década de 2000, e aí, eu tive um trabalho com alguns alunos da graduação, como o Cleito e o Fernando, a Patrícia era aluna de iniciação científica do professor Wilson Alves do Prado, com a professora Tânia, e o professor Celso, que trabalhava na área de, trabalha na área de microbiologia e virologia, com a professora Mônica Sakuraga, Cássia Sakuraga, que é botânica, com a professora Siomar, que é professora, junto com a professora Elisabeth Aldo, da farmacologia. Então, nós fizemos um trabalho um pouco mais intenso para tentar entender um pouco melhor. Esse é o Cleito, que era aluno de iniciação científica e foi meu primeiro aluno de mestrado e ele realizou o mestrado dele pela Unesp de Araraquara e eu era orientador dele naquela instituição, naquele momento. Então, ele fez todo o trabalho de controle de qualidade com a planta que a gente coletou nas quatro estações do ano verificando perda por dessecação, perda de umidade, teor de taninos, sempre das cascas e também fizemos das folhas, porque a parte da planta utilizada, o farmacógeno, no barbatimão são as cascas e isso é um problema. Então, nós fizemos também estudos comparativos com as cascas e folhas do estrifnodeno, estringe, polifilo e albovato. Aqui nós temos o Cleito lá em cima, à direita a Andréia, com o Negeiro Sanches e a Gisele, que fizeram mestrado comigo, a Gisele fez o doutorado depois comigo. Nós fizemos toda uma análise comparativa, não somente das folhas, dos foliolos, melhor dizendo, e dos foliólogos, mas também nós fizemos um pouco de cromatografia líquida de alta eficiência e aí, com o envolvimento também da Ana Cristina Isley, que era uma aluna de graduação à época, publicamos todos esses trabalhos iniciais com análise comparativa e tudo mais, fazendo extrato e sempre, nunca trabalhando nessa análise comparativa, principalmente climatográfica, sempre trabalhando uma fração. E a fração de escolha sempre foi a fração acetato de etila, pelo fato dela ter, representar uma quantidade de substâncias possíveis de serem extraídas e sem comprometer a análise em si pela presença de polímeros. os polímeros de tanino são muito complexos e eles têm, nós temos muitas dificuldades em trabalhar com eles, com as colunas cromatográficas, principalmente colunas em fase reversa. Então, nós optamos sempre por trabalhar com a fração acetato de etila. Também desenvolvemos um projeto que foi realizado pela Ana Luísa Sereia, que foi mestrado e depois parte do doutorado dela, com a eletroforese capilar. Foi uma opção que nós tentamos fazer, tentando mostrar um pouco da química verde, saindo um pouquinho da cromatografia líquida de alta eficiência para um outro método cromatográfico que pudesse atender as necessidades e as regras de mercado, e não só de mercado, mas de registro, inclusive. Então, esse é um eletroferograma do extrato de fração acetato de etila do barbatimão que a gente conseguiu desenvolver. Não é o melhor, mas ele é, juntamente com outras espécies vegetais, um padrão único de detecção e de funcionamento para que a gente possa comparar com outras espécies também que contêm caninos. nós fizemos também, a Gisele realizou o estudo físico-químico, químico e biológico dos extratos das cascas somente do polifilo, que nós publicamos na revista brasileira de farmacognosia, e ela mostra nesse trabalho que o teor de taninos, de extrativos e de taninos cresce à medida em que chegamos no verão, comparativamente ao outono. E isso está de acordo com o que a colega Suzana Costa Santos de Goiás fez com uma espécie de barbatimão. Ela fez com duas espécies de barbatimão, tanto o polifilo quanto o adstringis. E ela mostra que as cascas coletadas na época de chuvas devem ser preferencialmente utilizadas, porque aumenta o conteúdo de substâncias ativas nesse período. Isso está de acordo com aquilo que nós também determinamos para o polifilo na época que nós coletamos, que foi dezembro de 2002. E as atividades biológicas que o Cleiton desenvolveu mostrou que o barbatimão, o extrato de barbatimão possui alguma atividade sobre algumas bactérias como estafilopopos aureus e pseudomonas aeruginosa, mas não possui sobreesqueric acólico, o que é interessante. Isso demonstra que o barbatimão pode eventualmente ser utilizado em algumas atividades, principalmente aquelas que envolvem a pele, que nós já vamos ver daqui a pouquinho. As atividades biológicas, ainda naquele primeiro trabalho que eu mostrei de controle de qualidade, com os colegas do departamento, com a professora Siomara e a professora Elisabeth, nós tivemos a Patrícia, que era bolsista de iniciação do professor Wilson, ela fez todo o trabalho em cães para ver se o barbatimão, as frações, apresentavam alguma atividade sobre a redução na pressão sanguínea. E isso, de fato, aconteceu, mas não é o uso apropriado do extrato de barbatimão o uso oral. E a gente vai ver logo na sequência alguns problemas que a gente tem no uso dessa espécie ou do extrato dessa espécie vegetal, desse gênero, em função dos problemas hepáticos que podem acontecer. Então, a Gisele ainda fez para o polifilo apresentando alguma atividade muito mais bacteriostática do que bactericida do extrato de polifilo frente a estafilococos principalmente, pouca coisa sobre pseudomonas escherichia coli. Então, isso mostra também que não somente que há uma diferença, melhor dizendo, entre as espécies de strifnodendro, seja entre o polifilo e o adstringens. Aqui está o exemplo da casca de uma árvore de strifnodendro polifilo que a gente coletou em Abadia de Goiás, que tem uma estrutura química que é interessante, que é a ausência de hidroxila na posição 5, mas deixa a química mais adiante. Então, quando eu falei atrás que poderia ter alguma atividade sobre a pele, a pele tem uma composição de formação de tecidos, que começa com o tecido epitelial e o corte dela mostra que nós temos muitas outras estruturas na sua composição, mas principalmente vasos sanguíneos. Então, é epiderme e aderme, basicamente. E como a pele é o maior órgão do nosso corpo humano e está exposto a todo e qualquer entempéries, então as chances de termos machucado, enfim, sempre vai ser muito mais fácil de acontecer, de acometer na pele. Então, a pele passa a ser um alvo importante de estudos, porque, além de tudo, é uma porta de entrada muito fácil para bactérias. oportunistas. Então, o processo de cicatrização, ele tem, basicamente, algumas etapas, que é a de inflamação, na sequência, a proliferação, o remodelamento e o acúmulo de colágeno. Então, e tudo isso daqui está envolvido no processo após a injúria no tempo zero. Então, a gente tem que entender esses mecanismos de cicatrização, que a gente acaba estudando isso muito bem na histologia, para poder entender o que se passa nos estudos que a gente fez com o estrifinodendro distríngex, com atividade cicatrizante, e nós preparamos, na época, uma pomada de barba de mão e utilizamos em animais, fizemos o experimento em animais. De que forma? Fazendo, não somente, o protocolo de aprovação em comitê de ética, mas, na época, ainda conseguimos fazer isso, nós fizemos duas feridas excisionais, uma à esquerda e uma à direita no dorso do animal, como pode ser visto nessa figura abaixo. Então, essa figura, à esquerda, ficou determinado que seria utilizado o gel de barba de mão ou a pomada, e a base, a base da pomada ou do gel, eu estou falando pomada ou gel porque nós mudamos de pomada para gel a partir desse trabalho anterior, desse trabalho que eu acabei de mostrar. Então, a partir desse trabalho, nós deixamos de utilizar a pomada para usar um gel. O tratamento, ele foi diário, 4, 7, 10 e 14 dias, nós iniciamos até 21 dias e percebemos que a partir do 14º dia não fazia mais sentido continuar o tratamento. Fizemos todas as análises de coleta de sangue, de urina e teses dos animais para ver se haveria algum problema com o animal nesse sentido, fisiológico, e também acompanhamos a cicatrização como pode ser visto nessa figura que eu quadriculei aqui, pode ser vista a formação de uma crosta sobre as feridas realizadas anteriormente. E tudo isso daqui, depois do sacrifício ou a morte dos animais, nós fizemos o estudo com hematopsilina e osina com picrossílios e fizemos o estenblot. Inicialmente, nós não fizemos o estenblot, o estenblot veio somente anos depois, mas nós fizemos todo o tratamento, todo o estudo sobre o processo de cicatrização, mostrando que existe algum processo de cicatrização após, entre 4 e 7 dias e que diminui conforme o tempo vai passando, até 10 dias. Pode ver que o gráfico nem apresenta o 14º dia, mas em 10 dias já temos o processo praticamente finalizado, mostrando que há um processo de cicatrização com o barba de mão muito rápido, dá para perceber no gráfico superior pelo número de metáfase e pela diferença da área das feridas nesse gráfico à direita. Então, isso vem comprovar que o estrifonodendro ele é utilizado para cicatrização, dito popular. Ele tem outra atividade popular que eu vou falar na sequência da cicatrização, mas na cicatrização o dito popular é tem atividade cicatrizante, as cascas de barba de mão é cicatrizante. E isso a gente tentou mostrar que não só neste caso do estrifonodendro estringens, como foi neste trabalho, mas também tentamos demonstrar que o estrifonodendro polifilo e o obovato também podem ser utilizados na cicatrização ou no processo de cicatrização. E os resultados foram excelentes também. Aqui nós temos praticamente somente do polifilo. O obovato ele apresenta um processo de cicatrização inferior em termos de qualidade, vamos dizer assim, do que o polifilo, mas também apresenta atividade cicatrizante. Então, e apresenta, ambos apresentam uma atividade muito fraca sobre atividade sobre bactérias, né, e isso pode ver que permanece para a Escherichia coli sempre muito alto, né, não tem praticamente atividade alguma. Mas, para Staphylococcus, Aureus, Bacillus, mas principalmente Staphylococcus, ajuda bastante. Isso ajuda muito no processo de cicatrização e evita que haja um processo de contaminação microbiana na área de injúria. Então, as feridas crônicas passam a ser também de muito interesse, tendo em vista que eles processos de cicatrização, principalmente em casos de insuficiência vascular, diabetes, idade avançada, neoplasias malignas, drogas, inflamação venosa ou arterial, hipovolemia, são fatores que dificultam muito o processo de cicatrização, mas principalmente todas aquelas pessoas que têm diabetes. Isso é um problema muito sério. então nós, em relação a isso, nós fomos tentar entender se haveria um potencial de atividade cicatrizante do barbatimão. E utilizamos o adstringens, como eu disse lá no início, é a planta, entre as espécies, a que está mais próxima do nosso local de trabalho, está aqui a cerca de 300 quilômetros, porque as outras espécies eu vou ter que rodar um pouquinho mais para pegar isso, então nós optamos por trabalhar com o adstringens. e fizemos a indução em ratos, depois de todo o processo de aprovação do comitê de éticas, fizemos o mesmo trabalho igual ao anterior, somente que os animais foram induzidos a diabetes com estreptozotocina. E observamos que todos eles apresentaram um processo de cicatrização muito rápido em relação ao controle. Isso foi muito interessante. isso é favorável para quem busca uma opção de tratamento para cicatrização em feridas principalmente em pessoas diabéticas. Está aqui a produção de fibra colágena, então tudo isso foi favorável no processo do estudo com o barba-timão. Então, como eu disse lá atrás, nós começamos a entender, tentar entender melhor através de ensaios com o western blotch, qual é o tipo de ação que a gente tem nessas feridas que o animal promove. Então, a gente foi atrás de fatores que são responsáveis não somente pelo processo inflamatório, mas também principalmente pelo BGF, que é uma proteína que é uma enzima que está muito relacionada com o fator de crescimento endotelial, ou seja, quanto maior a oxigenação no local da ferida, maior será a facilidade do processo de cicatrização. Então, nós vamos buscar essas informações e conseguimos ter excelentes resultados, né? Mas o western blotch é uma técnica cruel, prodelíssima, né? Então, a gente tem que parar muito para pensar ver se realmente a gente quer desenvolver. A minha expectativa é que eu consiga ainda fazer é utilizar a eletroforese capilar para tentar sair um pouquinho do western blotch, que é também uma eletroforese, obviamente, mas sair desse sistema de eletroforese em gel para um sistema capilar, para tentar entender melhor qual é o tipo de enzima e qual a isoenzima. São várias isoformas, né? E o western blotch ele dá uma aproximação por peso molecular, mas ele não é uma coisa muito exata ou mais próxima do exato, né? Eu acho que a eletroforese capilar pode ser um método melhor a ser empregado. Então, a produção desse gel de guarda-batimão, nós fizemos ainda uma análise por espectroscopia fotoacústica com os colegas da física, o professor Mauro Baesso, para tentar entender se este gel, quando aplicado no animal, nessa circuncisão do animal, se esse gel, se a substância que está presente no gel, que é o extrato, se essa substância ou as substâncias, elas passam pela epiderme e chegam na derme. Então, isso é feito uma avaliação de um pedaço de um milímetro da pele do animal pela parte externa, pegando da epiderme para a derme e da parte da derme para a epiderme, para ver se realmente comprova que pode haver algum problema nesta região da epiderme para a derme, mas caso não se confirme a presença aqui, se faz pelo outro lado com mais um milímetro de pele do animal para tentar entender melhor se houve uma passagem ou uma esqueci o nome agora, se há uma passagem das substâncias pela pele. Então, a característica da espectroscopia fotoacústica é de permitir a determinação do perfil de profundidade ao longo da amostra. Então, com isso dá para conhecer o grau de permeação, esse é o termo correto. Permiação de fármacos como forma de contribuir para o seu efeito biológico na distribuição da pele. Então, não somente para cicatrização, mas eu posso utilizar espectroscopia fotoacústica, por exemplo, para esses fatores, esses cremes para proteção de pele. Nossa, fugiu dos nomes hoje. Então, aqui estão os resultados que a gente tem da espectroscopia fotoacústica, a gente vai tentando entender caso, por etapas, primeiro a gente faz o trabalho na fotoacústica, naquele equipamento com os extratos brutos, se a gente tem substância isolada também, com substâncias isoladas, depois a gente tem a pele do controle, do controle sem o gel, depois com o gel, depois a gente vai ter o estudo ao final de como que houve, se houve a passagem ou a permeação das substâncias ao longo da pele. Então, esse é o estudo da fotoacústica. Isso dá para fazer, por exemplo, para, como eu disse, para fatores de proteção solar, dá para fazer em couro cabeludo para ver se um 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 o extrato fluído passa para ver se aumenta a diminui a calvície, aumenta a quantidade de pelo. Então, eu lá atrás eu falei, olha, a gente deve tomar cuidado com o uso do barba-timão, do extrato de barba-timão por via oral. E um dos motivos está aqui. O Rebeca, que foi aluno meu de iniciação científica, depois fez mestrado e doutorado na bioquímica, na farmacologia com a professora Siomar, ele mostrou que há um problema mais sério com o extrato de barba-timão quando utilizado por via oral, não somente nos parâmetros, dependendo da dose, obviamente, não somente nos parâmetros bioquímicos, mas também em peso de órgãos e também no estudo de membrana de mitocôndria. então ele estudou, desculpa a membrana, mitocôndria, que ele utilizou mitocôndria isolada de rato com adição de succinato e alfa-cetoglutarato no consumo de oxigênio ao longo de cinco minutos e observou que há um problema sério no fígado causado pelo extrato de barba-timão. Isso é muito preocupante. Além disso, todo extrato ele deve ser avaliado do ponto de vista da toxicidade. se não existem estudos ao longo da história demonstrando potencial não tóxico do extrato, todos nós sabemos que trabalhamos nessa área, nós devemos respeitar e realizar os estudos de toxicidade aguda e mitogenicidade, de acordo com a R.E. número 90 da Anvisa, onde se avalia várias situações, mas principalmente determina se a DL50, se faz análise anátoma e patológica, se faz também todos os parâmetros bioquímicos necessários de sangue, de urina e de fezes. Então, nós fizemos isso junto com o meu colega Celso Rataro Nakamura, que é da área de microbiologia, ele fez todo o trabalho, o Marco Antônio Costa, que hoje é meu colega de departamento, fez o doutorado com o professor Celso utilizando o extrato de bairro-atimão e avaliou não somente a toxicidade aguda e crônica em animais, mas também avaliou o extrato de bairro-atimão frente à mutagenicidade, empregando esfregaço de medula corados com meio em áudio de guinça para a detecção de eritróceps polifromáticos micronucleados. Então, essa daqui é a foto do trabalho dele, onde ele mostra que há pouquíssimos pouquíssimos eritrócitos, mas micronucleados, né, polifromáticos, mas que existe, mas que isso não influenciaria no tratamento de uma pessoa que está em estado de gravidez, mas não se recomenda, né, de alguma forma a utilização. esse é o Marco Antônio que realizou esse trabalho. Para a gente fugir um pouquinho da parte dos animais, é necessário que a gente pense um pouquinho no estado da arte que se encontra na atualidade, e um deles é a cultura de fibroblastos, de queratinócitos, né, ou seja, culturas de células. Esse daqui não é um trabalho do Barbatimão, esse daqui é um outro trabalho realizado com uma outra aluna minha que foi até a Alemanha, na Universidade de Múncia, para um estágio de doutorado de sanduíche, para realizar e aprender e trazer a metodologia para nós. Hoje nós já estamos fazendo toda essa metodologia já há algum tempo, os primeiros trabalhos estão na fase final do forno, né, eu diria assim, para serem publicados, demora um tempinho para a gente estabelecer tudo isso, mas foi possível, está sendo possível e agora a gente consegue tentar substituir, estamos tentando substituir os animais pelas culturas de células. Então, os espaços de biotérios eu vou tirar, vou colocar uma janela, deixar abrir o buraco, colocar a janela, porque não vai, vamos tentar não utilizar mais. Isso daqui é só para lembrar que a cerveja foi introduzida há 4.400 anos antes de Cristo, né, então, isso na Babilônia, só para aqueles amantes da cerveja. Então, nós, hoje nós realizamos alguns ensaios já com a Ana Luísa Serê, que eu mostrei a foto dela anteriormente com o desenvolvimento de eletrofares capilar no controle de qualidade, ela tinha uma pergunta, o vô dela tinha, estava com Alzheimer, eu não sei se ele já faleceu, e ela queria entender um pouco essa doença. falei, então, vamos estudar, vamos atrás de uma cultura de células que possa nos auxiliar a tentar entender um pouquinho mais o Alzheimer. E ela, nós conseguimos essa linhagem do neuroblastoma, o SHSY5Y, e diferenciamos essas células para o estudo em Alzheimer. Ela, quem acompanhou ela nesse trabalho foi o Marcelo, que estava fazendo um pós-doc comigo, e também com a superajuda do professor Mário Sérgio Mantovani, que é da Universidade Estadual de Londrina. Inclusive, como na época eu não tinha condições ainda, o laboratório não estava todo montado, a Ana Luíza desenvolveu toda a parte experimental no laboratório do professor Mário Sérgio, e foi, gentilmente, seguiu toda a infraestrutura. Então, o trabalho dela demonstrou, ela fez estudos não somente com alistringens, com alistrinadeno, mas fez com catuaba, fez com mutamba, fez com guaraná, mas aqui eu estou só mostrando com o barbatimão. E ela mostrou que a fração acetáde-etida é capaz de proteger as células de neuroblastoma, né, contra danos causados pela beta-amiloide nesse fragmento 25-35, que é o fragmento que mais se utiliza para identificar ou para estudar casos de doenças de Alzheimer. Então, nós utilizamos nesse fragmento os estudos e mostramos que o extrato de barbatimão foi o que melhor teve resultado, melhor que guaraná, que mutamba, que catuaba e selipiruna, se não me engano, e que parte dessa proteção se deve a foi contra a despolarização da mitocôndria, a produção de superóxido e hiperoxidação lipídica foi inibida a superexpressão pelo gene MAPT MRNA, sugerindo uma diminuição da hiperfosforilação da proteína tal. Então, é o início de um caminho que tem muito a caminhar, muito a ser feito. Aí, não sei se vai ser para mim, mas, pelo menos, o início do trabalho já foi dado. lá atrás, também no começo do nosso trabalho, nós verificamos a atividade antiparasitária frente à hiperfomona samuapassipessuae, que simula um pouco a triponossomática, a doença causada pelo triponossoma. Então, a Fabiola, que hoje trabalha na Fiocruz de Curitiba, era aluna de mestrado à época, foi aluna de mestrado do professor Celso, e ela desenvolveu esse trabalho com o barbatimão, com o extrato que nós preparamos, né, e tivemos excelentes resultados, né, mostrando que o herpetomonas, ele vai sendo destruído ao longo do passar do tempo após o uso do extrato de barbatimão. Aí, veio a Kelly. A Kelly foi aluna também do professor Celso Nakamura, hoje ela é professora no ICB, da USP de São Paulo, e ela trabalha entre alguns dos seus trabalhos, continua trabalhando com o barbatimão, que tem rendido muitos bons resultados, então, o trabalho dela inicial no mestrado foi esse daqui, a influência de Strifnodendo sobre o crescimento de Cândida Óbicas, e aí, paro para fazer outro parênteses, então, essa é a segunda atividade mais escutada, escrita, descrita na literatura popular do uso do barbatimão, ou seja, é uma planta que se utiliza não somente na cicatrização, mas principalmente no controle da candidíase vaginal, então, essa, e antigamente as mulheres faziam uso do extrato de barbatimão na forma de banho de assento, muitas o fazem até hoje, outros fazem uso, outras fazem uso de sabonete, enfim, mas nós tentamos, fomos iniciando o trabalho com o Cândida Óbicas sobre os fatores de virulência, tentando entender se, de fato, essa planta teria, esse extrato teria alguma atividade, e a Kelly demonstrou isso, que o extrato de barbatimão inibiu o crescimento da Cândida por afetar a integridade da parede celular, diminuir a capacidade de aderência e inibir a formação de tubo germinativo, efeito no processo de brotamento e estimula a fagocitose por macrófagos. Então, tem toda uma cadeia de ações que está muito interessante nesse processo, né? Aqui, ela também, nós tivemos um, eu fiz ela estudar um pouquinho de ressonância magnética nuclear, mas em carbono 13, para a gente tentar verificar qual que seria a substância presente no extrato que ela estava utilizando, já que era uma fração que não era o extrato, a fração acetabletina, mas sim a fração aquosa, uma subfração da fração aquosa, e essa fração era muito grande, era um polímero, e como eu disse lá no início, nós temos muitas dificuldades em entender os polímeros titanicos, né? Do ponto de vista cromatográfico, é muito complicado. Então, nós fomos atrás de tentar entender por ressonância, e conseguimos chegar, junto com a espectrometria de massas, nós chegamos a essa estrutura, né? Uma proposta de estrutura, massas bateu fielmente, e a análise por ressonância foi bem bacana. Ela continuou trabalhando, agora, já como orientadora, ela foi também no campo para coletar barba-timão na época do mestrado, e ela publicou, junto com o seu aluno de mestrado, o Raul, essa atividade contra a formação, na formação de biofilmes, e mostrou-se muito promissor. E agora, ela fez, ela também utilizou de isolados, né? Que mostrou que o extrato barba-timão é efetivo contra a cândida, isolados de cândida, para ele no tratamento em candidias e vaginal. Já a minha aluna, Thaisa, ela trabalhou em parceria com a professora Jane Mipcha, do Departamento de Análises Clínicas, na tentativa de utilizar o extrato de barba-timão contra o Staphylococcus aureus in vitro e em sílico, aqui teve um estudo em sílico muito bacana, os resultados foram bem interessantes, surgiu uma leitura desse trabalho para aqueles interessados em em sílico, que a gente mostra que algumas estruturas químicas presentes no extrato de barba-timão possuem, no estudo em sílico, possuem uma possibilidade de atuação sobre sobre esta bactéria e no estudo em vitro demonstrou isso, só que essa atividade sobre Staphylococcus aureus objetiva na área de alimentos, né, então foi bem interessante esse trabalho para a Thaisa e para mim, e aí eu descobri que uma colega minha da época de graduação, a Sandra Orlando, que estava como professora na Universidade de Uberaba, em Minas Gerais, ela acabou fazendo o mestrado dela em promoção da saúde com o extrato de barba-timão, e a gente acabou conversando, e ela trabalha com laboratórios de análises clínicas até hoje, e ela saiu de Minas Gerais e voltou para Maringá, e ela tem hoje um laboratório de análises clínicas e foi o trabalho dela, e eu só peguei duas bactérias aqui que ela demonstrou alguma atividade, que é na icera gonorreia e pseudomonos aeruginosa. Então, sempre corroborando os resultados que a gente teve lá para trás, né? Aqui teve outro trabalho da Kelly, e aí fazendo com o Crypto-Corpus Neoforums, né? Tem um, é um problema sério, né? Como fundo de atividade sistêmica, né? Mostrando que tem uma atividade muito interessante. Nós fizemos um trabalho com o professor Carlos Nozal, que está aposentado na Universidade Estadual de Maringá, de Londrina, perdão, perdão. Nós fizemos lá atrás também, isso foi em 2006, esse trabalho publicado, mas nós começamos lá em 2000, o nosso trabalho com Mutamba, Gazumurri, Fone, com Barba Timão, sobre vírus, e demonstrando aqui está a Karen, o Cleito eu já apresentei para vocês, anteriormente, e com a Gisele também, que eu já apresentei anteriormente a vocês. fizemos os estudos e mostrou tanto o Barba Timão quanto a Mutama apresentaram alguma atividade sobre alguns tipos de vírus do tipo 1. Então, são resultados que chamam a atenção para estudos futuros, né? E é isso que a gente continua fazendo com o grupo do professor Carlos Nozal, mesmo ele estando aposentado. Com a professora Elisabeth Aldi, também, lá no final de 90, na década de 90, logo depois do meu retorno doutorado, a gente começou a trabalhar junto, ela fez atividade anticerogênica com o extrato de Barba Timão, junto com os alunos de iniciação científica, na época nós não tínhamos pós-graduação, né? Está aqui o Cleiton, cadê ele? Cadê ele? Daniela, Pérez, João, Rodilson, Wilson, não, o Cleiton não está aqui, mas deveria ter, mas estava começando, é isso, estava começando. Mas nós fizemos o trabalho e mostramos que possui uma atividade em dois modelos de três utilizados. E a professora Siomar, também da farmacologia, verificou que o Barba Timão tem um efeito antinocertivo periférico, mas que o mecanismo de ação ainda precisa ser elucidado. Então, veja, tem muitas ações, assim, que nós iniciamos, mas não concluímos ainda, tem muita coisa ser feita. A Andréia, conejeiro Sanches, fez o mestrado comigo, olha, quem olha essa placa cromatográfica com DPTH, dá risada. Nossa, mas isso daqui foi no começo dos anos 2000, é quando começou as atividades antioxidantes a serem avaliadas por meio cromatográfico e por plaquinhas, né? E a Andréia, hoje, é professora na Universidade do Oeste do Paraná, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. Ela não trabalha mais nessa área de fitoquímica, mas sim em revisão sistemática e dá aula na farmacologia. Então, esse foi o trabalho que a gente fez com ela, não somente mostrando, tentando mostrar algum potencial sobre bactérias, sobre cândidas, mas, fungicida, né? Mas mostrou, assim, fracamente, muito mais bacteriostático do que bactericida, obviamente. A mesma coisa, com a mesma espécie vegetal, a Annalice fez o seu trabalho com atividade antioxidante, mas não somente a Annalice, mas também a Andréia, isolaram substâncias do obovato, da espécie obovato. Nós temos aqui a colega lá de Araraquara, a Vera, junto com a Rosi Meire, avaliando a atividade antisséptica de sabonetes de barba-timão, demonstrando que tem, que o extrato de barba-timão incorporado ao sabonete apresentou atividade antisséptica e sem alterar a sua estabilidade. A Thaisa, voltando à Thaisa, o extrato dela nós mandamos, fizemos uma parceria com o colega André Fuli, da Universidade Federal Fluminense, que ele estuda temenos de cobra, e ele gostaria muito de testar o extrato de barba-timão, mas desde que o extrato fosse padronizado, porque ele tinha o extrato de barba-timão de uma, coletado, não, comprado, casca, no Rio de Janeiro, mas ele tinha dúvida da origem e assim por diante. Então, nós fizemos uma parceria e deu excelente resultado. Esta emiria, esta loirinha bonita que é minha esposa, que trabalha na área de histologia, com quem eu fiz muitos trabalhos de cicatrização, ela é responsável por mostrar em casos isolados, clínicos, com autorização da Secretaria de Saúde de Maringá, que o extrato de barba-timão, ele é excelente na cicatrização, principalmente em pessoas diabéticas, né? Então, nós não temos nenhum ensaio clínico ainda concluído, concluso, mas nós temos alguns casos, alguns estudos de casos que a Ineri fez, junto com enfermeiras que fizeram curso de especialização com ela na universidade. Ela também é professora na Universidade Estadual de Maringá e na área de histologia e desenvolveu esse trabalho. Então, nós fornecemos os extratos e as enfermeiras juntamente com ela fizeram o trabalho no Programa Saúde da Família aqui da cidade, mostrando isso. No controle analítico, né, voltando ao Luiz, o Luiz foi, veio me solicitar que a gente fizesse um trabalho sobre uma uma formulação farmacêutica e quem realizou o estado, o estudo analítico foi a Ana Cristina Isner, hoje trabalha numa empresa em São Paulo de analítica. Já a Ana Ana Guidi, as duas, na realidade, duas Anas, a Ana Ana Isner fez esse trabalho à esquerda em cima em 2010, 2009, e a Ana Guidi fez esse trabalho que ela está fazendo para mim, fez, mandou hoje, né, mostrando esse cromatograma, se nós analisarmos, nós estamos no mesmo caminho de mais de 10 anos atrás, ou seja, com colunas diferentes, com equipamentos diferentes, mas com muito mais sensibilidade hoje do que no passado, né, então é isso, é isso que os trabalhos que a gente vê hoje, de cromatografia, de ressonância, de massas, eles evoluíram muito nos últimos anos e a gente tem respostas muito mais sensíveis, né. Então, do ponto de vista químico, eu vou dizer para vocês assim, esse foi, esses foram meus dois primeiros trabalhos publicados com o Barba Timão em 1996, o terceiro trabalho, esses daqui foram, desculpa, Clavan 3O e Prodeofinidinas, que não tinha muita novidade, algumas estruturas químicas inéditas, mas Probenitinidinas, é onde eu chamo atenção, no Strifnodendidastringens, nós vamos encontrar Probenitinidinas, que nada mais são do que taninos condensados com ausência de hidroxilo na posição 5, na posição 5, da unidade, sempre da unidade superior. Isso daqui é um ressonância magnético de 400 MHz que nós temos aqui, neste trabalho aqui do caderno de farmácia, eu apresentei alguns dados químicos, e neste daqui que nós publicamos na, não somente esse daqui da phytochemistry, desculpa, que nós publicamos mais uma substância inédita proveniente do abstringe, mas neste daqui da bioquímica sistemática nós temos as 5-deoxipro-antisenidinas como característica. Então, neste artigo nós misturamos as substâncias químicas para mostrar a significância quimiotaxonômica, tanto de Strifnodendridastringens, Obovatum e Polifila. Então, aqui nós mostramos que não somente temos Provobinitinidinas no Strifnodendridastringens, mas como nós temos Profisetinidinas nas duas outras espécies, seja no Strifnodendridobovato ou no Polifila. E qual é a diferença química entre elas? A diferença química, bom, primeiro a semelhança. A semelhança é a ausência, como o próprio nome diz, 5-deóxi, é a ausência de hidroxila na posição 5, mas a diferença entre Rubinitinidina e Fisetinidina é na ausência de uma hidroxila no anel B. Então, a Fisetinidina tem duas hidroxilas e as Rubinitinidinas três hidroxilas. Então, aqui o dicroísmo circular é fundamental para a gente entender um pouco os taninos, tendo em vista que eles são, eles apresentam quatro possíveis isômeros, epímeros e isômeros ou isômeros e aqui a polarimetria que também é muito importante para a gente caracterizar, portanto, não somente a configuração absoluta como a configuração relativa. Então, nós tivemos ainda, nesse trabalho da Andréia lá atrás, que a gente mostrou a fotinho do cromatograma do PPH, várias substâncias químicas também neste trabalho da Annalise, que ajudaram a ampliar os estudos de química com profisetinidinas. E essa é a minha próxima, como é que eu diria, meu próximo propósito. é tentar mostrar que a Terra, após a sua evolução e separação dos continentes, mostraram algumas semelhanças entre, por exemplo, a África do Sul com a Acácia Amianis e com o Estrifinodendron Adstringens. E vou procurar outras Acácias ou outras espécies de Mimosas ou Fabáceas nesta Olegnonosa, nesta região ao Sul do Saara, na África, e no Cerrado, para ver se eu consigo fazer uma comparação entre pró-rubinitinidinas e pró-fisetinidinas, né, então as duas espécies, as duas espécies químicas, né, se é que eu posso chamar assim, diferentes e que eu sei que elas existem. E tentar demonstrar que isso tem uma relação direta na separação dos continentes. Então, o que falta fazer com o barbatimau? Ensaio clínico para cicatrização em humanos com diabetes, mas isso nós já estamos fazendo em Aracaju e em Cascavel. Em Aracaju com a professora Juliana da UNIT, a Universidade Tiradentes, e em Cascavel com a professora Fernanda Bueno, que foi minha aluna de mestrado e doutorado e que é professora lá e que coordena o trabalho clínico no Hospital Universitário. Ensaio sobre candidíase vaginal. Nós precisamos de fazer um ensaio clínico? Sim, fizemos a fase 1. Já foi realizada e foi realizada pelo Marco Antônio aqui em Maringá. Mas, nós temos que fazer os outros ensaios, continuar os ensaios clínicos. E fazer ensaio com cicatrização em humanos que não tem nenhum problema de doença crônica é necessário? Olha, talvez seja, mas eu posso dizer que aquele gel que eu mostrei a foto anteriormente é o que eu uso em casa. Então, lembrando que este é o ano internacional das frutas e vegetais, lembrando também que o Prêmio Nobel de Medicina de 2015 chamou atenção para os produtos naturais e sua importância nas doenças como elefantia, zoonco-sercose, malária, né, eu gostaria de chamar a atenção daqueles que gostam de produtos naturais e daqueles que ainda estão na dúvida que é possível ganhar o Prêmio Nobel, né, com estudo em produtos naturais. Lembrando, principalmente, que a nossa biodiversidade é uma riqueza, é um tesouro, né, esse tesouro vale muito, não somente do ponto de vista financeiro, mas é um produto, é um tesouro valioso para a humanidade, né, em diversos aspectos. Então, todo esse trabalho que eu procurei mostrar para vocês, ele começa com o homem, né, com os alimentos, os medicamentos, os remédios, os fitofármacos e os fitoterápicos, né, estudos mostram quem faz estudos de geologia, estudo do passado, já verifica, seja na dentição dos homo sapiens, lá atrás do Neandertal, ou de partes possíveis do homem que são encontrados, é que tem, os homens já utilizavam muito os produtos naturais para resolver muitos dos seus problemas à época, né. Então, uma lembrança do farmacêutico Carlos do Monte Andrade, ao ver a luz no fim do túnel, certifique-se de que não é um creme. vamos tomar um chá? Obrigado pela paciência, obrigado novamente à comissão organizadora pelo convite, quero, não posso deixar de agradecer aos meus parceiros Celso, Mauro Baesso, Tânia Nakamura, Rita de Cássia, da Universidade Federal do Espírito Santo, Luz Marina, e a Ineri, e a Maria Raquel que trabalham na histologia, a Kelly, a professora Lígia da UEL, bem com o professor Nozawa, a Ineri também está aqui, o Luiz Carlos Marques e o meu super amigo, amigo mesmo, professor Roberto, professor Norberto Peporini Lopes, e aqui, a homenagem a ele em 2020, que ganhou o prêmio da Sociedade Química Real da Inglaterra, e eu esqueci de nominá-lo na minha apresentação recente, que eu ganhei o prêmio professor Fernando de Oliveira, dizendo que ele teve uma par de contribuição na minha formação também, além de ser um baita de um amigo e companheiro para muitas horas, não somente de trabalho, o Luiz também. Então, aqui, outros, são muitos outros alunos aqui, eu esqueci de colocar, mas eu falei o nome dela, professora Fernanda, está aqui em cima, professora Andréia também, enfim, vários são aqueles que participaram, que colaboraram ao longo dessa, tem uma história, né, de mais de 30 anos, são 35 anos trabalhando, com, o Barbatimão já são 30, né, trabalhando, e a gente tem muita coisa a fazer ainda, tem muitas brechas, muitas perguntas e muitas respostas. E a todos, estou eu aqui no meio, numa fotinha, junto com uma vela, tomando uma cerveja em Praga, e eu gostaria que todos pudessem ter essa oportunidade. Muito obrigado, novamente, sem deixar de agradecer, aos órgãos de financiamento, CAP, CNPq, Fundação Aralcária, FINEP, DAD, que me forneceu bolsa para o meu doutorado durante quatro anos, e outros órgãos e outras empresas que participaram também nesse processo. Muito obrigado. Obrigado, João, por essa belíssima apresentação, muito linda, ver essa, esse trabalho dedicado a essa espécie, essa classe de metabólicos secundários. Eu, particularmente, adoro os taninos também, devido a essa capacidade adstringente, seu potencial de atividades biológicas. parabéns por essa apresentação e por compartilhar isso conosco. Infelizmente, nós não vamos ter muito tempo para demorar, a gente vai começar em breve uma outra apresentação, mas eu queria, assim, que você comentasse um pouquinho, até mesmo para os alunos de graduação que estão aqui assistindo. Então, você mostrou aí uma série de potencialidades, né, desses taninos, dessa espécie, atividade anticerogênica, antiviral, cicatrizante, entre outras. Temos outros colegas que trabalham também com taninos, tem um trabalho da professora Nilza, lá de São Paulo, que ela trabalha com taninos de goiabeira e pitangueira para cicatrização de feridas, mas a gente não vê muito o desenvolvimento dos fitoterápicos, né, contendo essa classe de metabólicos secundários. Qual é a dificuldade de se trabalhar com essa classe de metabólicos em relação ao controle de qualidade, padronização de extratos? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Bom, difícil responder uma pergunta muito ampla, talvez me corte, Leopoldo, se eu começar a me estender. Eu escutei de alguns colegas no passado, que é assim, ah, você trabalha com taninos, eu falei, ah, ele falou, eu também, eu trabalho com os taninos, colocando a setade de chumbo, jogando eles fora, então eu jogo eles no lixo, porque é muito difícil de se trabalhar com taninos, entender os taninos do ponto de vista químico, o seu potencial antioxidante é muito violento e tem características próprias em relação de espécie a espécie de substância química a substância química. Então, a primeira coisa é gostar um pouquinho de química, né, para poder entender os taninos. Entendê-los, não somente entendê-los, mas identificá-los, saber que são eles, quem é que você está trabalhando. Se eu te mostrasse a estrutura, vocês que estão assistindo, ou forem atrás de verificar a diferença entre catequina e epicatequina, ou galo-catequina e epigalo-catequina, vocês vão ver que é somente a posição da hidroxila ou do hidrogênio no carbono 3. Um está acima do plano, o outro está abaixo do plano. Então, escolha quem vai ficar acima catequina, quem está abaixo, é epicatequina. Então, se eu tenho hidroxila para cima, é catequina. Se eu tenho hidroxila para baixo, é epicatequina. Só que, quando a gente olha um cromatograma, ou tenta fazer um cromatograma, ou tenta fazer uma atividade biológica dessas duas substâncias, são completamente distintas. E a epicatequina é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. e nós estamos fazendo um estudo de revisão sistemática da epicatequina que é absurda a quantidade de estudos com a epicatequina, mas zero com a catequina. E por quê? Porque a catequina não apresenta a atividade biológica que apresenta a epicatequina. Então, essa é uma grande diferença e um potencial enorme para a gente pensar, poxa vida, mas somente a posição da hidroxila, uma acima do plano, outra abaixo do plano, sim, muda completamente a configuração espacial da substância e, por consequência, a atividade dessa substância no alvo é muito diferente. Então, ela se encaixa melhor para um Staphylococcus aureus do que para uma Pseudomonas. Então, se encaixa muito bem para a Cândida, a Albicans, mas não para a Cruzei, que tem outro perfil de outra substância, como a Cinchonaína, que é um outro tanino condensado, mas que a gente encontra principalmente na Catuaba, aqui no Brasil. Uma planta do Brasil que tem, tem Cinchonaína, Catuaba, Triquilia catígua. Essa substância tem uma afinidade enorme para a Cândida Cruzei, mas não tem para a Albicans. Então, parte das respostas, da resposta à sua pergunta, está aí. Então, muitos campos são abertos. Qual é a dificuldade de trabalhar com isso? É gostar disso. Quem não gosta de taninos, gosta provavelmente de alcaloides, né? Então, cada um acaba se especializando em determinadas áreas. Quem trabalha com asterácea vai normalmente trabalhar com lactonas, com césperpenos, ou com flavonoides, né? Vide o trabalho do professor Fernando Costa, da USP Ribeirão, que trabalha com asterácea, e veja todo o trabalho que ele faz de networking, inclusive, com massas, etc., com flavonoides e com césperpenos. Se a gente pegar o colega, espero que esteja assistindo, não sei, ele falou que ia, o Cid, o Cid já está aposentado, mas a vida dele foi trabalhar com alcaloides. O que ele fez com os taninos? A mesma coisa que eu escutei de um outro colega, não vou falar da onde, um outro colega do Brasil, que disse que pegava o extrato e colocava acetate-chum para precipitar os taninos e jogar eles fora, para ele poder trabalhar com outras classes químicas. Então, a gente tem, a gente foge, eu diria assim, a gente procura fugir das dificuldades, daquilo que a gente não gosta. Se eu não estou feliz com aquilo que eu estou trabalhando, então eu vou mudar. Eu acho que primeiro tem que gostar. E como eu disse, lá no início, na minha história que começa, começa exatamente quando eu vi uma palestra, eu assisti uma palestra de um doutorando que me deixou fascinado pela facilidade como ele demonstrou a quimiotaxonomia do, a quimiotaxonomia dos taninos nas espécies vegetais. e mostrou aquela estrutura química, a facilidade de ressonância que na época era basicamente o que tinha, ressonância de 100 MHz com sorte. Então, ele mostrou isso, o Kelecon depois veio e mostrou das algas e o Kelecon ainda falava, a melhor parte do meu trabalho é a coleta. Eu vou para o Pacífico, eu vou para o Índico. Então, é isso que faz. A melhor parte do meu trabalho é a coleta. Então, essa é isso. quem gosta de fazer coleta de material vegetal já começa a ter um ganho muito positivo. Segundo, tem que gostar daquilo que está fazendo. Terceiro, se vai fazer, seja com taninos ou não, tem que gostar disso. Qual é a grande dificuldade de chegar ao medicamento? Essa é uma outra pergunta que você fez. Eu acho que parte das respostas estão aí, que eu já dei, que eu já falei. mas a outra parte não é difícil padronizar. Não é difícil. Eu mostrei aí que dez anos atrás a gente fazia e a resposta de hoje é a mesma. Comparando dois cromatogramas da mesma espécie vegetal, de coletas diferentes, em momentos diferentes, cromatógrafos diferentes, colunas diferentes, mas a gente consegue manter um padrão. É muito bacana isso, né? Mas, por outro lado, tem a própria indústria que tem as suas preferências. A gente não sabe quais são exatamente. Ela não nos procura para fazer essa troca, essa possibilidade de troca. É muito complicado. Muitos de nós, no Brasil, hoje estão criando startups dentro das próprias universidades para tentar puxar esse perfil industrial para os trabalhos que a gente desenvolve nas universidades com os alunos e talvez esse seja um outro caminho que a gente vai trilhar adiante para solucionar esse impasse em transformar a facilidade da base no medicamento na prateleira de uma farmácia, por exemplo, ou no hospital. Enfim, mas eu acho que tem um caminho longo pela frente. Provavelmente, outras pessoas vão comentar outras coisas também ao longo dessa tua pergunta, porque ela é muito ampla e dá muita margem e é muito mais uma mesa redonda onde todos possam, 10, 15, e 20 pessoas falarem em 5 minutos e replicar para poder entender onde estão os problemas e onde a gente pode caminhar melhor para a solução dessa dificuldade, né, que eu diria para chegar onde a gente, eu gostaria muito, eu gostaria muito que produtos que estão aí no meu laboratório pudessem ser utilizados, entregados pela indústria. Tem vários, tem várias plantas aí, mas eu dei hoje um modelo de uma. Dá para fazer ciência dessa forma? Dá para fazer ciência. Dá para fazer boa ciência? Dá para fazer boa ciência. Dá para fazer excelente ciência? Dá para fazer excelente ciência. Desde que tenhamos pessoas interessadas em desenvolver, né, que nos auxiliem na parte laboratorial e a outra ponta, dinheiro para fazer isso. Sem isso, não se faz nada. E atualmente, eu diria que para fazer excelente está difícil, boa está complicado, está mais para voltar a dois mil e começar a fazer controle de qualidade na estufa que ainda está funcionando. Obrigado. Obrigado. Não sei se eu fiz todas as suas perguntas. Respondeu, João, sim. Toda a tua experiência, a tua bagagem sempre trazendo aí excelentes reflexões. Muito obrigado. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Teríamos outras perguntas, mas eu vou pedir para vocês entrarem em contato diretamente com o professor João Palazzo. E, mais uma vez, João, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Foi um prazer. E agora, seguimos para a próxima palestra. Um abraço, pessoal. Muito obrigado novamente, meu povo, a toda a comissão organizadora. Cecília, muito obrigado.